Não pode soprar, não sopre, não ajudem. Repassa. Passaram. Valendo 100 reais, responde ou repassa. Responde. Qual a resposta? Calo. Certa a resposta, calo! Pode ser Joanete, pode ser Olho de Peixe. Pergunta para a equipe amarela. Agora que eu quero ver, agora pergunta difícil, difícil, difícil. Com quantos anos de casamento se comemora bodas de algodão? Responde ou passa. Agora eu quero ver. Passaram, passaram. Responde ou repassa valendo 100 reais? Como é o Pecota aí, negócio? Com quantos anos de casamento se comemora bodas de algodão? Você é com ele rápido, repassa. Repassaram, valendo 200, responde ou paga? Paga. Dois anos, dois anos a resposta certa, vão pagar! Vamos para a prova! Muito bem, qual que é a primeira prova? É a prova... É a prova da gorda! A prova da gorda! Ô, Pedro Mães, colocaram você num lugar difícil aqui para eu ver você. Tudo bem, como vai? Quem vai anunciar a prova agora? É, falando de gorda, com certeza teria que ser o Ronaldo. Então qual que é a prova? É o seguinte, a dupla precisa fazer duas cestas no sutiã da gorda em 25 segundos. Nossa, que ânimo em 25 segundos! Nossa, valeu, Ronaldo! Vai lá agora, duas cestas, isso daqui. Vou dar para vocês 25 segundos, ok? Atenção! Valendo! Acertou a primeira, caramba, a Nina é boa! Vai, mais uma, quase! Ainda não, mais uma, passou perto! Nada por enquanto, 15, aí! Consegui! Aí, 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 foi bem! Na frente, a equipe amarela, a equipe amarela tem 350 pontos. A equipe amarela, a equipe amarela, a Nina e a Bananinha, qual o nome da agência espacial americana que manda foguetes para o espaço? Responde ou passa? Responde! Você sabe, Nina? Que coisa, menina inteligente! Eu sou muito inteligente! Qual a resposta? Não é a Disney, é a NASA! A NASA? A resposta está exata, a NASA! Tudo bem! Joga, menina, pergunta para a equipe amarela! Pergunta fácil! Como é o nome... Como é o nome... A torcida está boa! Do distrito da cidade de Los Angeles... Como é o nome do distrito da cidade de Los Angeles, que é o templo da indústria do cinema? Responde ou passa? Responde? Responde! Qual a resposta? Hollywood! Certa a resposta, Hollywood! Agora eu quero apertar! Vou apertar essa dupla! Ai, ai, ai... Não vão saber! Não vão saber! O Muay Thai... O Muay Thai é uma luta originária... De que país? Em que país? Não sopre, não ajudem! Não sopre, não ajudem! Não pode ajudar! Da Baiana, passa! Passaram! Se responder errado, perde tudo! Responde ou repassa? Responde! Valendo R$ 6,00, qual a resposta? Tailândia! Certa a resposta, Tailândia! Pergunta! Aí o Passa vai passar ao vivo! A loucura! Ai, ai... Qual é o maior roedor do mundo? Responde ou passa? Qual é o maior roedor do mundo? Valendo R$ 50,00? Não pode soprar! Não pode soprar! Se errar... Não pode! Se errar, perde! Não pode soprar! Não pode soprar! Não pode soprar! Não pode soprar com ela! Passa a liberdade! Estou falando... Não pode! Passa! Passa! Repassa! Calma! Ah, o Gavião! Passa! Passa! Valendo R$ 100,00... Responde ou repassa? É... Repassa! Jogar de volta! Responde ou paga? Paga! Paga! O maior roedor do mundo é a capivara! Capivara, vão pagar! Vamos para a prova! É a prova do... Qual é a prova? Esqueci de você de novo! Qual que é a prova? Quem vem agora? Vai! É Cid Moreira Qual é a prova? Grande Cid! Bom dia! A prova da bolinha de ternos Usando a raquete O participante tem que acertar Uma bolinha Em um buraco do painel Em 40 segundos Aí Cid Moreira Vem para cá Você entendeu a prova ou não? Tem que acertar a bolinha 40 segundos Uma bolinha Uma bolinha só para ele Só uma? Esse aí não vai... Vai acertar Eu vou lá e bato Não, você bate com a bolinha Na raquete Aqui pinga no chão E manda a raquetada Isso, isso 40 segundos, hein? Atenção Valendo! Valendo! Nada, vai! Rápido, rápido! Vamos lá! Vai, rapadura! É, ao vivo Vai dar tudo errado hoje 26 Nada por enquanto Nada por enquanto Vai, Faustão! Narra a prova, Faustão! Olha aí, bicho! Olha o rapadura! Até agora o cara Vem dando show Acertando nenhuma bolinha Olha aí, mais uma! Vamos lá, rapadura! Todo mundo torcendo Graça-pera Mais uma! Até agora Ele não conseguiu O louco, meu! Nada! 5! Cadeira, milho! Não vai conseguir A equipe amarela Vai marcar 200 Vai! Vai quase! Vai acabar! Não conseguiu! Faustão Foi um fracasso, Faustão! O pior jogador de tênis De todos os tempos, bicho! Super jogadora! Ai, ai! O que você achou, Cid Moreira Dessa performance No pingue-pongue? Foi uma performance genial Parece que ele jogou Pra não acertar Ele é ruim de pontaria Vai ser o rapadura Você é muito ruim de buraco, meu filho Menino, mas pra jogar assim É ruim mesmo É ruim porque 40 segundos O maior tempo do mundo Não acertou Eita! Com quanto no placar? 200? A equipe amarela tem quanto? Vencendo com... 650! Pergunta Eu não sei se é fácil ou difícil Que tipo de enfeite Em forma de arco As mulheres usam no cabelo Semelhante a uma coroa Responde ou faça? Responde Qual a resposta? Tiara Certa a resposta Tiara Arquinho, Diadema Tem vários nomes Muito bem Pergunta Diadema é um lugar lá Diadema? É, que as pessoas moram lá Perto do ABC Você nunca colocou Diadema na cabeça? Eu não Só a Tiara mesmo Só a Tiara É uma tia sua É uma Tiara o nome dela Ela que inventou É a Tiara Ela que inventou o arquinho Ela que inventou? E esse laço no seu cabelo? Ah, meu laço pequenininho Que tá super na moda Pequeno assim, ó É bonito, bem pequeno Combina com o tamanho da sua orelha É, né? Minha orelha é pequena, né? Pergunta Pergunta para a equipe amarela Vamos errar Vamos lá Em que dia se comemora O dia do índio no Brasil? É difícil Em que dia se comemora O dia do índio no Brasil? Responde ou passa É muito fácil Mas eu vou passar Vai passar? É Responde ou repassa Não sofrem Nós estamos aqui Confabulando aqui Os universitários Se errar, perde tudo Se errar, perde tudo Passaram Responde ou paga? Paga Paga, pera Deixa eu fazer um teste Vamos pagar Pera aí, deixa eu fazer um teste Quem sabe aqui Você sabe? Santos, você sabe Que dia se comemora O dia do índio no Brasil? Eu acho que é dia primeiro Primeiro? Primeiro Você sabe Você sabe, Geisy? Sabe, Geisy? Eu acredito que seja No começo do ano No começo do ano No carnaval Todo mundo pelado Com pena na cabeça Lembra, índio, não é isso? Talvez É, ali É quase isso Não sei Muito bem Quem sabe aqui? Sabe, Gavião? Sabe, Andressa? Sabe, tá aí? Sabe? 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 Ô, Batman, sabe? Eu tô apaixonado pelo Gavião Ai, meu Deus Daqui a pouco Em nome do amor Com Gavião e Batman Resposta certa 19 de abril Vamos pagar Vem, vem pagar Ih, caramba Qual que é essa aqui, hein? O que tem que fazer agora? Ele põe o capacete aqui na cabeça É, põe aqui na cabeça Todos por recorde macarrão Como que é essa prova, ô Fausto? Seguinte Com o capacete O participante tem que passar Seis balões com água Para o capacete do companheiro Até estourá-los em 25 segundos Quer dizer, ele vai colocar a bexiga aqui É isso? É louco, bicho Vai colocar aí Vai colocar em cima do capacete da fera E ele traz a bexiga Ele traz a bexiga Em 25 segundos Ele tem que estourar, bicho Tem que estourar e tem que fazer o quê? Quantas bexigas? Olha aqui, bicho Com o capacete o participante tem que passar seis balões Com água Com o capacete do companheiro Até estourá-los em 25 segundos São seis, entendeu ou não? Seis É, ele vai colocar seis aí Tem que ir e voltar, ok? Atenção Valendo! É agora Vai lá Olha lá Colocou o primeiro e estourou o primeiro Olha o outro, bicho Vai, vai o segundo agora Vai, o segundo Ai, o segundo Aí Agora dez, nove, vai mais um Esse é o terceiro, é isso? Não estourou, não estourou Começou Vai É o quarto esse Vai acabar o tempo Não conseguiram Isso é muito bom para a equipe azul Os capotes do Bananinha O que foi, Bananinha? Tá escorregando Quase que eu caio Quase que você caiu Oi, fala, Nina Tá escorrendo Num lugar que não bate sol Onde? No rego Ai, ai É uma macarronada regada Um bom molho É que meu nome é Nina Rego Salgado O rego é da minha mãe O do meu pai que é salgado E o meu tá molhado Muito bem Pergunta para a equipe azul Que tem no placar agora quanto? Quatrocentos reais Melhorou, melhorou Pergunta Eles vão saber Pergunta fácil Qual era o apelido do apresentador Abelardo Barbosa? Responde ou passa? Responde Qual a resposta? Chacrinha Certa a resposta? Chacrinha Pergunta para a equipe azul Vamos errar Vamos errar Pergunta fácil Mas vamos errar Vamos errar Qual o nome do jogador de futebol do Barcelona Que ganhou quatro vezes consecutivas o título de melhor do mundo? Responde ou passa? Qual a resposta? Rapadura A Vivi tá dizendo que a Rapadura vai errar Você sabe? Eu sei Responde Messi Messi Calma A resposta está aí Eu quero ti Eu quero tchá Eu quero tchá 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 Eu quero tchú Eu quero tchá Eu quero tchá tchá Exata Estão jogando bem Jogando bem Bom Pergunta Pergunta boa Mas eu preciso dar um recado Rapidinho Já já continua o Passa ou Repassa Recado Já já continua a competição Entre Rapadura, Maribé, Nina e Bananinha Ao vivo no Passa ou Repassa Recadinho agora Olha pessoal Hoje vocês vão Vão se apaixonar Vão se apaixonar O coração vai bater mais forte Porque eu vou apresentar aqui Algumas das linhas mais bonitas Negro Começando com as panelas e caçarolas Muito bem Ô Santos O que você está fazendo aqui Santos? Aqui do meu lado O que você quer? Eu estava querendo apresentar o programa Eu estava querendo apresentar Lá não dão oportunidade para você? No Ratinho? É Não Não Não? Não dão O que você tem a dizer do Ratinho para mim? Fala para mim Ah, eu acho ele um grande cara Não foi isso que você me falou no intervalo O que é? Você falou dele Você já me dirou Você falou mal dele Eu não tenho nem que falar mal dele É Se não fosse ele Sei lá o que eu estava fazendo É, né? Acho que eu estava lá em Curitiba Vem desde Vamos ver a próxima pergunta Agora perguntas com alternativas Quem que responde agora? De quem ela fez? A equipe azul A equipe azul que está com 500 A equipe amarela tem quanto? A equipe amarela tem 700 reais Muito bem Bom Você quer fazer? Quer fazer? Tem que dar opção? Tem que dar opção Tá É fácil Atenção Atenção Como é chamada a haste sobre a qual se isso a bandeira? A Mastruço B Mastro C Mastruço Responde ou passa? Responde Com a resposta? Mastro Certa a resposta Mastro Muito bem Vamos deixar mais difícil aqui É pra eles? É pra eles Vai, quero ver Como é chamada o fenômeno Em que a água passa do estado líquido ao estado gasoso? Ebulição A Condensação B Sublimação C Responde ou passa? Ah, essa já está na resposta lá em baixo Qual foi a opção aí? Ó, como é chamado o fenômeno em que a água passa de estado líquido ao estado gasoso? Alternativa A Ebulição B Condensação C Sublimação Responde ou passa? Qual a resposta? Responde Ebulição A resposta está exata Muito bem Estão soprando? Estão soprando? Estão soprando? Quem sobrou? Esquitei Tira o ponto da equipe azul Hã? 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 Está soprando Não está soprando Não está Não, não É, o Batman é língua grande Você tem a língua grande Está soprando Põe o Batman no colo do gavião Põe o Batman no colo longe Isso, aí pronto Fica aí Não é possível Olha lá O morcego apaixonado Agora está feliz Pronto Eu pegava os dois Ô Batman Se você continuar soprando Eu vou mandar o gavião embora Tá bom? Esse ponto não valeu Valeu? Não valeu Já tirou Já tirou Pergunta para a equipe azul Vamos lá Vai, vai, vai Já estou roubando Em média Quantos minutos o hipopótamo O hipopótamo fica submerso Quanto? Tempo Tempo Cinco minutos Não, não É cinco minutos a alternativa A B, trinta minutos Ou C, uma hora Espera aí Se a gente errar, perde tudo? Perde tudo Perde tudo Responde ou passa Passa Eu vou melhorar a pergunta Em média, quantos minutos o hipopótamo fica submerso e sai da água vivo? Porque se ele estiver morto, ele fica um ano lá, né? Eu fico mais de uma hora Você fica? Morto Morto Alternativa A, cinco minutos B, trinta minutos C, uma hora Responde ou repassa? Repassa Jogarão de volta, responde ou paga? Paga Vamos pagar cinco minutos Vamos para a prova Daqui a pouquinho tem torta na cara Ô, Tiririca Qual é a prova, Tiririca? Tá festado? É Olha o seguinte É Um dos entregantes É Já com os alvos filtros É Tá É E o companheiro dele tem que estar com a bandeja Segurando Segurando a bandeja Ele tem que pegar seis Deus alvo frito Seis Em 45 segundos 45 segundos Muito bem, Tiririca Olha lá Vem pra cá Ô, rapadura Vira de costas Rapadura De costas pra ela Vira de costas Isso Aí, atenção Ajoelha, ajoelha Atenção, ajoelha Atenção Seis ovos, hein Valendo Jogou Vai, vai jogando Jogou o segundo Tá indo bem Tem quantos ovos? Tem dois Vai pra direita Só tem um ovo Tem um ovo ainda Jogou mais um Olha o tempo 30 segundos Jogou, jogou o terceiro Pegou três Tá indo bem Vai conseguir Pegou o quarto agora Jogou mais um Não, não conseguiu 20 segundos Joga Não, jogou longe Jogou mais um Não, caiu tudo Só tem três Tá jogando muito forte Dez Nove Vai Nada Seis Não Quatro Quatro Três Dois Vai acabar Acabou Não consegui Muito bom Para a equipe Amarela Que ganha Santos ponto O Santos está feliz da vida Quanto é amarela agora? Calma Santos Tem novecentos É isso? Novecentos no placar A equipe azul tem 550 Minha Banania Pergunta Vamos lá Sim Santos Oi O que foi? Oi O que foi? Tudo bem? Como a senhora? Tudo bem? Tudo bem Olá pessoal Você tem alguma piada para contar para a gente? Tem Pode? Pode Fraca É ao vivo É fraca? É A mulher não podia ter nenê Ela não podia ter nenê Música triste Aí ela foi na igreja Aí o padre disse Filha Eu vou acender uma velha no Vaticano E você vai engravidar Passaram-se um tempo Dez anos depois Ela encontrou com o padre E ela estava barriguda Ele falou Nossa funcionou Que bonito Ela falou Padre já estou com dez filhos Nossa filha Dez? Cadê seu marido? Ele foi para o Vaticano pagar a vela Ninguém riu Mas foi boa Pergunta para a equipe amarela Qual desses animais não é vertebrado? Alternativa A, Santos Ah não, é sapo B, formiga C, cobra Responde ou passa? É fácil É fácil É fácil É fácil Responde ou passa? Responde Se responde errado, pede tudo Qual desses animais não é vertebrado? Não, já falou que responde Vai ter que responder A alternativa A, sapo Ter formiga C, cobra É, é formiga A alternativa está em Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei Seu coração Eu me amarei Exata Agora vão errar Vão errar Mas eu insistino É, inteligência O que foi? Olha o Santos O que foi o Santos? Olha o Santos Sérgio Sérgio Oi Eu sou inteligente Eu sou inteligente Desde pequeno Eu aprendi a falar com 15 anos Tá vendo? É muito inteligente Ele é um homem inteligente Melhor que o Santos Que não aprendeu a falar até hoje Eu não falo certo Mas eu falo até que bonitinho É, fala Uma coisa que eu faço até hoje é mamar Mamar? É Você mama? Uhum Nada a ver Porque diz que a amamentação do seio É muito boa para a inteligência Entendi Na sua mãe Você mama? Quem? Não, só que ela não ouve é legal Daí ela passa esse Quando ela tem um filho Ela passa essa responsabilidade Para as outras pessoas Entendi Eu agradeço Claro, claro Eu vou ser menina É muito bom Você está ao vivo De manhã Você está acostumado a fazer o programa do Ratinho Que é 10 da noite? Não, vale nada Eu vou reclassificar Colocar o passo a meia noite Se contenha Tá bom Se contenha Se contenha Pergunta Para a equipe amarela Qual dessas opções Não representa um tipo sanguíneo? Alternativa A AB negativo Nossa B O positivo C H positivo Responde ou passa? Responde 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 errado Perde tudo Qual a resposta? Aqui não é H positivo Certa a resposta Joga bem Joga bem Já tem mil reais Na equipe amarela? Já? A equipe azul tem quantos? Levando uma surra 550 Pergunta Em que país foi inventado O escorredor de arroz Isso é difícil É difícil Alternativa A Japão Muito fácil B Nova Zelândia C Brasil Responde ou passa? Muito fácil Vai errar Vai perder tudo Muito fácil A gente passa É fácil Responde ou repassa Repassa Jogar de volta Responde ou paga Paga Foi no Brasil Uma cirurgia dentista Criou em 1959 No Brasil Vamos pagar Vamos para a prova Muito bem Deixa eu ver qual que é a prova do dardo Essa aqui é do dardo Vem pra cá Fica pra cá Isso Olha aqui O seguinte O apóstolo Apóstolo Tudo bem filhinho? Como vai filhinho? Tudo bem? É quanto tempo né rapaz Quanto tempo senhor? Tudo bem? Eu vi essa prova aí do uvo Aí eu chorei Por que você chorou? Porque antigamente Antigamente às vezes eu queria comer um uvo Quem é você? Eu sou apóstolo 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 E naquela época rapaz Eu chorava por causa do uvo E não tinha um uvo pra comer E quando você viu Emocionou? Aí eu vi esses ovos aqui rapaz Eu confesso que eu Eu emocionei Mas não fica assim apóstolo A vida melhorou A vida tratou bem o senhor Ficou chocado Ficou chocado com os ovos Ficou chocado com os ovos Eu só queria dizer uma coisa aqui O senhor não está com os ovos chocados? Não Não funciona Eu só queria dizer só uma coisa aqui Que eu nunca disse Em emissora nenhuma O que? Eu estou sendo perseguido Como que é a prova? É a seguinte A prova do ovo frito Não é do ovo frito Agora é do dado Que ovo frito quase nenhuma Que isso rapaz? Olha a prova do alvo A dupla remessa A dupla remessa Dado no alvo E tem que estourar todas elas Em quanto tempo? É em 25 segundos 25 segundos Atenção Só um milagre Vamos ver agora Vai jogando Vai lá 20 segundos Olha a faixa verde Para trás linda Linda para trás Aí vai Vai jogando Vai, falta pouco Falta só duas Sete Mais uma Vai bananinha Quatro Quase Três Vai acabar Acabou Não conseguiu Não conseguiu Isso é bom Para a equipe azul É mais de 200 reais Santos Excelso Eu posso falar Que dia 18 Estarei em posse Alina Alina Ovo frito Joga Nina Joga isso Joga O que você quer dizer Santos? Dia 18 Eu vou estar em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu Você mora lá? Não Vou fazer show Vai fazer show? Vou Ah, muito bem Legal E vai alguém? Ah, vai Vai a Rita Vai a Sueli Tem plateia? Ah, assisti? É Eu espero que tenha Dia 18 Em Foz do Iguaçu É isso? Está indo muito bem Muito bem Em qual filme? Pergunta para a equipe azul Pergunta, atenção Em qual filme o ator O ator o quê? Qual filme? Ah, Patrick Shweiss Patrick Shweiss Aqui, ah É Facepar romântico com a atriz Demi Moore Alternativa A Titanic Estou de olho no Batman B Ghost Do outro lado da vida C Missão impossível Responde ou passa? Responde Qual a resposta? Ghost Certa a resposta Ghost Você é Titanic Não, não Olha lá Olha lá Olha lá O amor é lindo O Robin está perdendo espaço Não pode falar No Ghost Fazia assim Com a massa Aí ela ficava assim A Demi Moore Fica aí Só tira o celular do rosto Pergunta Para a equipe azul Em qual país Essa é boa É fabricado Pergunta difícil Em qual país É fabricado O chapéu Panamá Alternativa A Brasil B Panamá C Equador Responde ou passa? Poxa, vamos passar, menino Tu vai responder, tu sabe? Se responder errado, perde tudo Passaram, responde ou repassa? Então, vai que é pegadinha, né? Eu acho melhor Eu acho que é melhor A gente repassa Aqui Ô, tio Celso Aqui Não é passa ou repassa É praça ou repassa É, passa isso É praça boa Praça ou repassa Praça ou repassa Então a gente repassa Tá muito óbvio Mas Então, vai que Como nós estamos com medo de perder A gente vai pagar Muito bem Fizeram bem Porque não foi no Panamá No Equador No Equador Pegadinha Vamos pagar Vamos para a prova Frisbee Ô, fala Silva Qual é a prova Fala Silva Ô, Celso Ô, Celso Quem é você? Eu sou o Maguila Deixa o salto Sentado ainda um pouquinho Me passaram aqui, ó É a prova do Kibe Não, do Frisbee É que é isso Frisbee Frisbee é aquela coisinha lá, ó Ah, Frisbee É Então, é o seguinte É a prova do Frisbee Um participante pega o Frisbee Né, e que o outro joga É E tem que colocar quatro deles em cada balde Na cor correta em 40 segundos Boa, Maguila, boa Olha, quatro, quatro em cada, em cada, em cada recipiente 10 minutos Quatro vermelhos no baldinho vermelho Quatro no amarelo e quatro no preto, tá bom? 10 minutos 10 minutos Não, 45 segundos Quantos segundos tem essa prova, Maguila? Quantos segundos? Tem 40 segundos Maguila, vem aqui, explica pra ele, ele não tá entendendo 45 É 45 40 segundos, 40 segundos Um minuto tem 60 segundos Você tira 20 segundos, aí sobra 40 Ô, Maguila, vem do meu lado pra você ficar de frente pra câmera aqui Pera aí Um participante pega o Frisbee Tá bom, já entendi Joga ele e foi lá O negócio é o seguinte Eu quero saber se hoje eu vou levar a tortada Celso, o que tu queira ou não, tu vai se lascar hoje Nós vamos dar uma tortada na tua cara Você que pensa, não leva uma tortada nem a pau Chama, chama, chama o recadinho Vai, fala, chama o recadinho Então mais do que nunca Vamos lá Próximo Calma aí Recadinho no ar Vai, recadinho Olha, você que Você de casa aí que trabalha por conta própria É autônomo E tá naquela correria danada Eu vou te dar uma dica muito especial Muito especial mesmo Se formalize e vire um microempreendedor individual Só aí a sua história de vida Já começa a dar um salto Começa a mudar Isso porque você vai poder tirar o CNPJ Você vai poder emitir nota fiscal E assim aumentar as suas encomendas Ou pegar mais serviços Olha como já muda Você também passa a ter direitos como Aposentadoria, auxílio doença E até salário maternidade E tudo isso pagando um pouco mais de 30 reais por mês Olha só É mais negócio, é mais oportunidade pra você E depois que você formalizar Você vai precisar de um parceirão É aí que entra o Sebrae Com conhecimento que traz resultado para o negócio E transforma a sua vida de verdade Como transformou a vida de uma doce confeiteira Uma história maravilhosa Que você tem que assistir e se inspirar Olha só essa história de superação Que teve todo o apoio do Sebrae Agora em nosso intervalo comercial Vale a pena assistir, olha só Fernando é rico e boa pinta Tem uma noiva Mas continua sendo um garanhão Vota, passou, repassa ao vivo Quem tá vencendo o Rapadura? Quem tá vencendo o time adversário? O time da Nina e do Bananinha tem mil reais O time da Maribé e do Rapadura Oitocentos reais Daqui a pouquinho tem... Hã? Tá pertinho Se acertar essa prova vai ser bom Empata Mostra aqui Vem comigo aqui Tá aqui hoje o Ceará E aí Ceará Vai levar a torta Tudo bem? Tudo bom Bom demais Tá aqui só vendo os ovos rodando É, não aparece Eu vim nesse programa e não faço nada Não, eu vim, eu vim tomar torta na cara Vai tomar ou vai comer? Vou comer Vai comer Vou comer Porque o negócio é comer bem, né? É verdade Tá comendo bem? Já apareço Do seu lado tem uma gatona aí? Tem, a Luiz Zambiel É, Luiz Zambiel Cadê a música? Lembra daquela música que tocava? Qual que era a música? Você lembra? Eu lembro Qual era? Foi, 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 foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Tudo bem, Luiz Zambiel Tudo ótimo Você tão bonita Vai levar uma tortada mesmo? Você vai encarar essa? Eu vou, eu vou Mas antes da torta, né? Vou aproveitar que ainda tá com os cílios no lugar O cabelo arrumadinho, né? Vou dar um recadinho pro seu povo Tá, né? Fica tranquila, fica tranquila Tem também o favor O faxinildo Eu também vim Eu vim, eu vim que você tá aqui Eu vim hoje, mas eu tô emocionado com o filho do meu vizinho O que aconteceu? É o Toninho Toninho O Toninho na escola Aí a professora falou Toninho, presta atenção que eu vou falar Quem de vocês quer ir pro céu, levanta a mão Todo mundo levantou a mão e o Toninho não Aí a professora disse Toninho, você não quer ir pro céu? Ele disse, eu quero Mas minha mãe disse que depois da aula eu tenho que ir pra casa Olha, santos, você e o faxinildo são muito bons em contar piada Você tem alguma piada pra concorrer com a dele? Eu tenho Qual? Qual? Eu aprendi com o Matheus Qual? Quem é Matheus? Pode contar? Quem é Matheus? Quem é Matheus? De compensação? É a piada boa Piada boa Ah tá Inocente Inocente Tá A professora na escola chamou as crianças e falou assim Eu quero que vocês me digam uma frase com a palavra concluir Boa, né? Não, não pode contar Não, não é Você não vai contar essa não Você é boca suja Eu não vou falar a palavra não Não, então vai, então vai, quero ver Eu vou tomar cuidado Aí perguntou Parecia, deu uma frase sobre concluir Ela falou, acordei cedo, olhei na garagem, vi que só tava o Porsche E concluí que meu pai foi trabalhar de Ferrari Aí perguntou pro Pedrinho Pedrinho, e você? Bom, acordei cedo, olhei, olhei na garagem e vi que só tinha uma bicicleta Falei, puxa, meu pai foi trabalhar a pé Aí perguntaram pro Jãozinho, e você? Bom, eu vi a minha avó saindo lá fora com o jornal debaixo do braço Aí concluí, acho que ela vai soltar um barrão pra ela, sabe ler? Agora é mais legal, pra compensar Muito boa Olha quem tá aqui hoje, Jayce Arruda Muito bem Jayce, essa roupa diferente que tem esse zíper aqui O que é isso aqui? É caliente esse negócio aqui, né? Júp, pronto É uma roupa fácil, né? É uma roupa fácil Pra tirar, pra colocar Agora me fala uma coisa, você vai dar tortada ou vai levar tortada? Eu quero dar tortada porque eu me arrumei duas horas Eu não estou afim de me desarrumar Muito bem, boa sorte pra você Mas as mulheres não tem dito muita sorte nesse programa Muito bem Cacau Tudo bem, Cacau? Nossa, mãe Bem-vinda Obrigada, tudo ótimo Toda produzida, Cacau E vai se desmontar inteira? Faz parte, né? Eu quero dar, mas faz parte levar também, né? Quero dar tortada Agora na Páscoa até que Cacau... É bom explicar, né, Santos? Que susto Ô, Celso Agora na Páscoa até que Cacau vai ver A Cacau vai ver, é verdade Cacau, muito bem Bom, agora o seguinte Fala Ô, Celso, é o seguinte Eu vou ter que jogar aquele negócio ali pra ela botar ali dentro daquele bote Vai, e agora é a prova do Frisbee Vamos lá Quatro em cada um, quarenta segundos Atenção Valendo Valendo duzentos reais Pegou o primeiro amarelo É um passo ou repasso ao vivo Já já tem torta na cara Será que eu vou levar uma tortada hoje? Será? Já pegou agora dois de cada Com três pretos Três amarelos Quatro amarelos Três vermelhos Quatro vermelhos Mais um vai jogando Vai jogando Vai, vai jogando Vai pegando e colocando Dezessete 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 Vai, vai ganhar Ela é boa Meu Deus do céu O que que é isso? Que dupla? Dez Nove Oito Sete Ela joga bem Vai jogando Vai acabar Três Dois Um Conseguiram Olha Vai ser bom assim Parabéns Muito bom Parabéns Maribel Show de bola Agora Tem o prêmio Tem o prêmio da galera toda Tem que avisar Porque é o seguinte O prêmio é muito bom Tem o que? Tem a TV Tem a TV de 50 polegadas Tem o troféu do Passou Repassa Tem também O tablet Tem muita coisa boa Aliás Eu quero agradecer A Romera Por oferecer Todos esses prêmios Aqui no programa E na Romera Você encontra tudo O que você precisa Os preços são imbatíveis Todos os dias Visite o site Romera.com.br Romera Nossa família Atende a sua Muito obrigado a Romera Bom Desse lado agora Aqui pra começar Vai começar o torta na cara Vai começar Deixa eu avisar o pessoal de casa É bom O negócio é o seguinte Olha Jogando prato com a mulher Muito bom Aqui Olha só Tem seis perguntas Certo? Eu vou deixar vocês escolherem três E das três Elegerem uma Que possa ser difícil E que talvez eu erre E que talvez eu leve uma tortada Oba Ok? Se eu errar Torta é minha Agora se eu acertar Não tem nada de torta Beleza? São seis perguntas Daqui a pouco vocês vão escolher Eu vou levar a tortada ou não vou? Batman, você está apaixonado? Gente, eu não estou dando conta De ficar aqui No avião Tu vai levar Tu vai levar uma Vivi Vivi Você está apaixonada, Vivi? Sempre, né? Sempre Ele está aqui Oi? Ou estava aqui? Eu acho que ele está Está casada? É difícil responder É que... Não, depende mais da resposta dele Ô, Ceará, ela está casada, Ceará? Eu acho que está Está Vocês estão formando um parzinho? Está Então vai dar um beijinho nele Vem O amor é lindo Vai, vai, vai Vai, o amor é lindo Aí Tudo bem, Thaís? Tudo bem? Tudo bem? Você é linda Você é coelhinha? Eu fui por seis anos Coelhinha da Playboy E está na hora da Pásco agora Uma coelhinha bonita dessa aqui Muito bacana, né? Vem cá Dá uma desfilada Na passarela Vamos lá, Thaís Thaís Schmitt Desfilando na passarela do Passa Olha lá Muito bem Muito... Como que é? Estou solteira Ela está solteira Ai, que bonitinha Olha Está encalhada Olha Encalhou Encalhou, Thaís Olha Um ano? Um ano solteira Como que pode? Uma mulher bonita Uma mulher loira Corpo maravilhoso Coelhinha E está encalhada Qual o problema? Os homens, eu acho Não sei Qual o problema? Santos Vem aqui, Santos Vem aqui Vai Olha Está encalhada Isso é um preconceito Podia, gente Podia Vontade Vai, Santos Vai, quero ver Vamos ver Agora vem a Páscoa Minha coelhinha Choca, viu só Não acredito Nada a ver Muito bem Senta lá, Santos Você é terrível Pega todas Você já viu esse negócio Eu não entendo as mulheres Eu não entendo Porque as pessoas Quando a mulher está grávida As pessoas chegam assim Passam a mão na barriga da mulher Fala Parabéns Se for menina Puxar a mãe Vai ser linda Você não vai contar aquela Se você contar aquela Eu vou te dar uma porrada no ar Não vou, não vou Não Olha o suspeito Aí passa a mão Vem cá Que eu vou usar Vem cá Vem cá, Thaís Vem aqui, Thaís Quando a mulher está grávida Você não ficou ainda, né? É Porque não saímos Aí Você A pessoa fala assim Nossa Se for menina Puxar a mãe Vai ser linda Se for menina Puxar o pai Vai ser maravilhoso Ninguém chega pra nós, pai Ninguém Chega e fala Parabéns Parabéns Não, deixa Veja o que é um preconceito Eu operei Eu operei Esse negócio aqui Então faz isso aí Pra você entender Ó, eu sou o pai Parabéns Nossa, não faz, pô A gente que faz, né? Tem que parabenizar o lepo-lepo Não é verdade? Ninguém fala Lepo-lepo é simbose Por quê? Eu acho que é aquele excesso de pele Muito bem Obrigado, Thaís Recebemos o aplauso da plateia Gavião Tudo bem, Gavião? Tudo ótimo, Sérgio Prazer estar aqui Hoje o Gavião vai caçar, hein? Hoje o Gavião vai levar a tortada Andressa Você fez uma tatuagem nova Deixa eu ver a tatuagem Olha a tatuagem Posso levantar um pouquinho aqui? Levanta um pouquinho Até o permitido O que você fez aí? Na verdade eu gosto muito de tatuagem Primeiro, um dia Pra todos de casa Pra plateia Uma delícia estar aqui Essa energia gostosa Então eu adoro tatuagem, né? Eu amo a tatuagem Pra mim é uma arte E aí eu fiz do início aqui das costas Ela vem daqui até aqui Com licença, segura aí onde é permitido O que você fez? Eu fiz ontem, na verdade Então por isso que ela tá com esse adesivo Olha, tá a cara do Santos É ele que você tatuou ou não? É Na verdade eu sou uma pessoa Pode falar, não tem problema Eu acredito muito em Deus também Então tem alguns patuazes aqui E sorte, bastante trevo É... Pra me trazer coisas boas, né? Vai trazer Chega, né? Chega a dizer Fica agora, é só a torta na cara Não, eu disse, gente Depois de todos estar com os parados Uma tortinha Ó, coisa pequena Vai ter uma torta especial pra ela Senhor... O senhor vai participar também, Pedro? Quem que desceu agora? Aguinaldo Timóteo, vai participar do Torta? Olha, com certeza Sem sombra de dúvida Meu caro Celso... Celso Pottioli Domingo Legal Prazer Imenso estar aqui mais uma vez No seu programa Prazer, meu Eu queria dizer que dia 12 Dia 12 Dia 12 estarei na cidade do Rio de Janeiro Na cidade de Itaipu Sim Itaipu Açú Fazendo um espetáculo maravilhoso E no dia 26 de abril Também estarei no Teatro Alberto Maranhão Natal Natal, me aguarde E dia 10 de maio Estarei em Maiu Açú Minas Gerais E a de seta Por aí fora Tem muitos shows A agenda tá bom, hein? Depois vamos colocar seu telefone ali Pra pra... Eu demoro Mas aqui eu vou... Senhoras e senhores Ao som de Aguinaldo Timóteo Vai começar agora Torta na cara! Já conhecemos as equipes Vem pra cá Primeiro a Nina Vem Nina Vem pra cá A senhorita Não vale tortada forte Não vale tortada forte Não vale soprar Não vale ajudar Mãozinha na orelha Põe a mão na orelhinha Põe a mão na orelhinha Primeira pergunta Eu quero saber O Celso vai levar tortada ou não vai? Falar na terceira pessoa É coisa de louco, né? Eu vou levar tortada ou não vou? Vai! Pergunta Quantas são as cores principais do arco-íris? Tem tempo, hein? Quantas são as cores principais do arco-íris? São... Sete? Sete! Você respondeu Exato! Sete! Tortanela! Vai levar! Vai levar! Vai levar, vai levar Vai levar, vai levar Bom! Pronto, ninguém enxerga mais Vem pra cá agora a bananinha Vem pra cá a rapadura Agora que eu quero ver Mãozinha na orelha Vai, mão na orelha Celso! Eu posso falar uma coisa? Pode! Eu tava outro dia me achando uma Faceis Brusque Sabe o Faceis Brusque? Sei, sei Eu tava teclando com a menina lá na internet Aí ela falou Bananinha, liga a webcam pra mim Eu peguei e liguei, né? Só pra ver o que ela queria, né? Ela virou e falou Bananinha, tira o chapéu Aí eu peguei e tirei, né? Só pra ver o que ela queria, né? Aí ela falou assim Bananinha, agora tira a camisa Eu quero ver você sem camisa Aí eu peguei e tirei Só pra ver o que ela queria, né? Aí ela virou e falou assim Bananinha, agora tira a calça Fica só de cuequinha Aí eu peguei e tirei a calça Só pra ver o que ela queria Mas aí não deu muito certo, não Por quê? O dono da lan house me expulsou de lá Também Bom, a pergunta tá pronta Mas eu preciso dar um recado É rapidinho Depois do recado Quem vai levar a tortada? É o rapadura ou o bananinha? Recado rapidinho Aqui no Passa o Repassa Olha, fala uma coisa pra mim Já pensou em brincar de graça Com SMS pelo celular E ganhar na hora 30 mil reais? É bom demais! Olha, na nova promoção Jogada premiada do SBT assim Você não paga nada E pode ganhar na hora Com apenas um Eu disse um SMS Daqueles que qualquer celular envia Você pode ganhar na hora 30 mil reais! É bom demais! Pega lá Manda o SMS Já tá na tela Envie J para 44944 A plateia quer saber como ganhar? Quer saber? Quer? Tudo bem Então envia um torpedo Com a letra J Para o número 44944 O resultado sai na hora E você pode tentar ganhar todo dia Então comece a brincar agora mesmo Quem sabe você não ganha essa bolada aí E vai realizar um sonho, né? Jogada premiada Concorra a 30 mil reais Sem pagar nada! Só lembrando Só lembrando Aproveita agora Pega o celular É só enviar Se inscreve lá na mensagem A palavra J E vai enviar para o número 44944 Não paga nada E pode mandar agora do seu celular Manda do celular do filho, da esposa Manda de todo mundo aí Já pensou? Ganhar 30 mil reais A sorte está bem pertinho Quem sabe ela não te pega Jogada premiada 30 mil reais Para você! Muito bem, muito bem Estou aqui com o Rapadura Bananinha Pergunta Pergunta não Você só pergunta Deixa eu perguntar também Pode perguntar? Posso perguntar? Pode Então você é o sabichão Qual é o coletivo de pobre? Coletivo de pobre? Isso não existe É ônibus Ele esqueceu de andar de ônibus Agora mão na jureia Mão na jureia Aliás, eu fico na torcida Para que se melhore O transporte coletivo do brasileiro Que sofre tanto Tem que melhorar O transporte coletivo da galera Eu também acho Você também acha? Não acha? Muito bem Mão na jureia Mão na orelha Pergunta Como é popularmente conhecida A limpeza geral Em uma casa Escritório E etc Chuta Faxina Certa a resposta Faxina Vai levar a tortada Lá vem a torta Ih, caramba Com essa turminha Eu quero ver se eu levar a tortada hoje Vai, vai Levou Praça é nossa Toda quinta Às 11 da noite Aqui na SBT Vem pra cá Agora quem vem? Vem pra cá, Ceará Vem pra cá, Batman Aliás, eu quero mandar um beijão Quero mandar um beijo Pro Carlos Alberto de Nóbrega Um beijo carinhoso Obrigado, Carlão Obrigado Por liberar todo o seu elenco E Todo mundo mandando Todo mundo mandando beijo Carinhoso pra ele E Carlão Tava na torcida por você Você sabe por quê, né? Ainda bem que deu tudo certo Que bom Fiquei feliz Muita saúde pra você Um beijo no seu coração E obrigado Por ser essa pessoa Tão especial pra gente E tão querida Carlos Alberto Que merece os aplausos Da nossa plateia aqui Tá em casa vendo a gente lá Oi, Ceará Deixa eu te dar um presente O que que é isso, Ceará? Isso é meu DVD DVD? É meu DVD do meu show Socando a Bucha Socando a Bucha Socando a Bucha Olha lá Socando a Bucha Depois eu vou dar pra todo mundo Da plateia Você vai dar pra todo mundo É Se a pessoa quiser saber Do meu DVD Do meu site lá Mateusceará.com.br É Mateus sem H Mateus com H Eu comprei os quatro domínios Mas não tem erro Não tem erro Qualquer um colocar Vai lá Mateusceará.com.br Entra lá Obrigado E lembrar que agora Final de semana Dia 11 Eu vou estar em Presidente Epitácio E no sábado Eu vou estar em Presidente Prudente Que beleza Do ladinho de Santo Anastácio Que é a terra da minha esposa Muito bem Beleza Obrigado Socando a Bucha Pessoal de Presidente Prudente Presidente Epitácio Não perca o show Do Matheus Ceará Que é muito bom 11h12 11h12 agora Tudo bem com o senhorita Não deviam ter trago o gavião No dia que eu vim Por quê? Porque o Frota tá assistindo E eu vou ter problema mais tarde Só isso Fica tranquila Fica tranquila, tá? Fica tranquila Morcega Pergunta Quando uma partida termina Com a mesma quantidade de gols Para cada equipe Sem um vencedor Dizemos que ela terminou Empatada Empatada Pichama Pichama Vai lá Empatada Torta no Matheus Vai Matheus Levou Boa, boa Vem pra cá agora Luísa Biel Vem pra cá Bibi Fernandes Agora que eu quero ver As duas Podemos mandar um beijo? Pode, claro A vontade Para a Madame Pink Que tá me assistindo hoje E para o Felipe Juan Duplo sertanejo Lá de Juiz de Fora Beijo Felipe Juan Duplo sertanejo Um beijão carinhoso Para todo mundo Sucesso para eles Tudo bem Luísa? Tudo ótimo Você tá com uma peça? Eu tô Eu tô As quintas-feiras 21h30 No Teatro Ruth Escobar Com a comédia Nua na plateia A partir dos Pra 16 anos Aí vou Reestrear Dia 3 de maio Também no Ruth Escobar Às 19h Que aí é o sábado Eu não consigo guardar segredo Então eu tô convidando O teu público Primeiro ela tá nua na plateia E depois se contar uma coisa pra ela Ela espalha Que coisa Você vai lá Ela vai lá Seu marido foi lá me ver Nua na plateia Não, mas não tem nada a ver Porque assim A pessoa fala Ai, você tá nua na plateia Você fica pela dona na plateia? Então, na verdade Eu Galera Eu não fico Quem fica é a Cláudia Lares Minha personagem Mas o nua Personagem Ah, que beleza Mas até protesto Entendi E é todo mundo que vai assistir Fala Poxa, tão bacana Tão bonito Porque é comédia Eu acho que as pessoas Saem de casa hoje Pra dar risada Exatamente Eu adoro me divertir Muito bem Que legal, que bacana Pois eu não consigo guardar segredo Muito bem, que legal Boa sorte e sucesso Pra você na carreira de atriz Ó, Vivi Vamos lá Olha só Tem lente de contato Cuidado Cílios Você tem lente de contato? Tenho Tô com os cílios Isso, isso Então é só no cabelo Qual é o número seguinte da sequência? 2, 4, 8, 16 17 Não 18 Caramba Não 2, 4, 6 2, 4, 8, 16 32 Torta nela Vai levar a torta Vai lá, Vivi Vai lá, Vivi Vai lá, Vivi A gente tá ali Sabe tudo A gente já sai Tá tudo Vem pra cá Fica burra Vai, vai Devagar, hein Ih, meu Deus do céu Ó, os cílios Ó, agora vai ser com carinho Olha lá Vai levar Fala com carinho Mas não tem ela Na hora dá Quer ver, ó Oi Nossa, que bonitinha Ai, ai Mulher Mulher É assim Uma pede pra outra Cuidado Cílios Vai na hora e Vem pra cá, Gavião Vem pra cá, Santos Gavião e Santos Vem pra cá Eu não vou Vem, Santos Vem pra cá, Santos Vem pra cá, Santos Vem pra cá Eu não vou Vem aqui Vem aqui Vem aqui Muito bem, ao vivo Passa, repassa Olha Eu não vou Eu não vou Calma, Santos Calma, fica tranquilo Aqui tem seis perguntas Três perguntas Eles vão fazer pra mim Se eu errar Eu levo tortada Se eu acertar Eu me livro Será que hoje Eu vou levar tortada? Vai Vou levar tortada Ou não vou? Pergunta Celso, posso contar? Pode O que você quer contar? Ó, dia 18 Eu tô em Sertãozinho Dia 26 É que o pessoal não entende 18 eu tô em Foz do Iguaçu 18 em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu É Dia 26 em Sertãozinho 26 em Sertãozinho Partido de Ribeirão Agora dia 20 em Maio Todo sábado Estarei às 11 horas No Ruto Escobar Todo sábado Às 11 horas No Ruto Escobar 23 horas Muito bem 23 horas Oi, Gavião Quem quiser entrar Quem quiser entrar em contato comigo É só entrar no Instagram LucasMesquita12 LucasMesquita12 É isso? O 12 você já sabe o que é, né Santos? É Quem quiser entrar em contato comigo Santos69.romba.com Depois dessa do Santos Aplausos que vem recadinho aí Aplausos Muito bem Você tem vídeos trazendo aí Dicas sobre decoração, estilo e muito mais No Instagram Você se informa e se inspira com lindas imagens E tudo sobre o mundo das cores No Twitter e no Facebook Você tem informações rápidas e atualizadas Para interagir sobre a marca E você vai saber, por exemplo, que a Luxcolor Tem o melhor custo-benefício E é a única que trabalha exclusivamente Com tintas Premium Plus Que supera os principais atributos Que uma tinta deve ter Por exemplo, rendimento, cobertura e resistência Tá esperando o que? Dê um curtir na página da Luxcolor No Facebook Facebook.com Barra Luxcolor Tintas E fique por dentro de todas as novidades Luxcolor é a tinta da pintura inteligente Agora também nas redes sociais Luxcolor Tintas Muito bem, muito legal E o programa colorido Como passa ou repassa Justamente com o Luxcolor É, quem tá vencendo? Quem tá vencendo a equipe do Gavião Três tortadas Há uma tortada da equipe do Santos Pergunta O Alasca O Alasca Pertence a qual país? Vai quebrar o botão Acaba o programa Tá, bola o norte Qual país? Alasca Alasca Se lascou Oceânica Estados Unidos Estados Unidos Torta O Alasca Vai dar Não, peraí É ruim Vai dar Tira o headset Não, vai dar a tortada nele Vai, tira o headset Posso voltar amanhã? Pode Devagar, Gabriel Vai, vai Eu te dou o meu telefone Se você for devagar Pensa num cara gostoso Pensa Na cabeça Pronto Aí Levou Quem vem pra cá agora? Vem pra cá Geise Arruda Vem pra cá Tá aí Schmidt Muito bem Agora que eu quero ver Agora O time daqui Tá levando a melhor O time da Thaís Tá levando a melhor Muito bem Geise Vamos lá Você Você fazia faculdade? Fazia Foi quando deu todo aquele barulho Mas eu não terminei de estudar Ou seja Mas você era uma boa aluna Não Não? Só ia pra faculdade Pra ir pro barzinho Pra ir pro barzinho E você, Thaís? Você viu minha revista A Playboy de dezembro? Eu não vejo Que eu sou menor de idade Lá você apareceu Estudando? Lá você tá estudando? Lá na revista? Lá você declarou que você é uma boa aluna Isso Muito bem Sou loira, mas sou bem inteligente Quero ver Então essa aqui é fácil, hein? Mãozinha na orelha Vai lá Que cantor Foi o maior recordista De venda de discos Dos Estados Unidos E foi também casado Com a filha de Elvis Presley Eu não sei Mas vou chutar Porque eu sei que ela também não sabe Eu acho Não sei Foi o Michael Jackson Se eu tiver errado Eu ferrou A resposta está exata Agora que eu quero ver Meu Deus do céu Vai, vai, vai devagarinho Vai Vai estragar a beleza Vai Ela falou Vou te pegar Vai, vai Ih, cara Tá Dá uma dó Dá dó Dá dó Tá bom assim? Tão lindo Você gostou assim? Claro que não Claro que não Vai 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 É tão linda Vai 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 Vim troco Ela está ameaçando Estão vendo, hein? Vai ter troco Vai É agora É agora É agora No cabelo não Só no rostinho Vai Vai Levo Levou Ai, ai Mas ainda dá pra recuperar Não foi PT Não deu um PT Dá pra recuperar Não é perda total Vem pra cá agora Vem pra cá, Fachinildo Vem pra cá, Pedro Manso Com os seus milhões de personagens Fachinildo Oi Antes de Antes de ganhar Eu quero avisar Que hoje eu vou estar em Limeira Limeira aqui pertinho Limeira é Na rotatória do aeroporto Mas assim Eu posso testar a inteligência dele? Pode, pode Pedro Manso Você é inteligente? Marromênio Então me diga Quantas cabeças tem um pinto? Bom É Tiririca Se ele for normal Tem um Isso Muito Quantos pés tem um pinto? Tem dois Quantas asas tem um pinto? Duas Quantos dentes uma mulher tem na boca? Aí eu não sei Quantas vezes a mulher vai na manicure por mês? Também não sei Tá vendo gente? De mulher não sabe nada Agora de pinto Ela entende tudo Você sabe uma coisa Ganhei Não, peraí Aplausos pro Fachinildo Que tem regadinho Aplausos pro Fachinildo Sim Obrigado Pelo Minas Primeiras eu já ganhei Muito bem Bom Olha agora chegou a hora de falar com você Você que está sempre pensando melhor pra sua casa Sempre melhor pra sua casa Pra sua família E quem não está Por isso que você precisa conhecer a Deller Que é uma das maiores indústrias de cama, mesa e banho do país Eu já conheço Eu fui até a Deller Fui na fábrica Coisa mais linda Fiquei apaixonado pela Deller E a Deller fica em Santa Catarina E leva os seus produtos pra todos os cantos do Brasil E também para o exterior E tudo feito por mãos brasileiras Com muito cuidado Muito carinho Especialmente pra você Agora dá uma olhada só Nesse jogo de cama completo Combinando com a coxa Olha só A coxa Piqué Favo 100% algodão É 100% macia É macia demais E a linha de banho Com toalhas de rosto De piso Roupões Toalha de banho Olha só Uma mais linda que a outra Tá vendo? Olha só as cores Bacana, né? Sua casa vai ficar mais linda E tem pra cozinha também Cortinas Toalhas Aventais A Deller Tem tudo o que você precisa Para vestir a casa inteira Agora você já sabe, hein? Quando for comprar produtos para cama, mesa e banho Peça a Deller E leve muito mais conforto e carinho para a sua casa Eu garanto que a sua família vai adorar Por isso que eu digo sempre Quem ama, cuida com Deller Se escreve assim D-O-H-L-E-R Mas se pronuncia Deller Como se pronuncia, auditório? Quem ama, cuida com Deller Presente, Bruninha Presente para o auditório da Deller Quem quer? Vamos lá, Diana Presente para o auditório Quem quer? Deller Agora quero muitos aplausos Deller Quem ama, cuida com Deller Muito bem Estou aqui com o Pedro Mansur E compartilhando Pedro, a piada dele foi boa Seguinte Rapaz, quando eu estava vindo para cá Eu passei em uma cidade Passei em uma delegacia Sim, Tiririca Aí tinha um rapaz Chegou para o delegado e falou Delegado Eu fui abusado Por um rapaz Eu quero você Faz alguma coisa E põe de mim O delegado Virou para o rapaz e falou assim Como é que você quer Eu faço alguma coisa Eu preto o rapaz Se eu não sei Como ele é Descreve ele por mim Aí o rapaz falou assim Olha, o rapaz que abusou de mim Ele tem um metro e noventa de altura Cabelo louro Tem os braços grandão Igual o do gavião Tem aquele peito enorme Aquele abdômen Serato Aquela perna musculhosa O delegado Para, seu filhão da mãe Você quer me matar? Boa também Pergunta Pergunta Pedro Manso e Fachinildo De qual desenho animado São os personagens Mão na orelha Dique Vicarista Dique Vigarista E Penélope Charmosa E Penélope Charmosa Não entendi De qual desenho animado São os personagens Dique Vigarista E Penélope Charmosa Passa fora Corri 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 Corrida Corrida Como é o nome? Corrida Tempo para o Fachinildo Cinco Cinco Quatro Corri Corrida Corrida Está a resposta Torta Nele Vai lá Pedrão Que menino Esperto É muito bom Ganhar do cava grande dele Vai lá Torta Nele Torta Nele Vai lá Pedro Vai 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 Saiu a porta Vem pra cá, Andressa. Vem pra cá agora, Cacau. Aí, quem ajuda o Pedrão? Pega o Pedrão aqui que ele enxerga. Vamos lá. Isso, pronto. Muito. Andressa, vem calma, viu? Calma, viu? A Cacau veio pra uma festa. Cacau veio pra uma festa. Nada. Eu vim de cabelo preso já, esperando levar a teotada já. Ô, Celso. Só que ela é meio agressiva. Calma, viu, Andressa? Eu não vou cuspir, calma. Calma, Andressa é braba. O Pui é braba. Eu sempre tive curiosidade de saber se era de verdade. Pode provar, pode provar. Muito bem, provou? Uma delícia. Muito bem. Então, preparadas? Mão na orelha, Andressa. Mãozinha na orelha. Nedo. Como se chama a plataforma construída sobre avenidas e rodovias para a travessia segura de pedestres? Não sopre, não ajudem. Pra pedestres? É. Passarela. Certa a resposta. Passarela! Vai sair, vai sair devagarinho. Vai sair. Sai! Quarta na cara. Eu amo, amo, amo. Eu quero agradecer a Romera. A Romera que está entregando todos os prêmios aqui no programa. Muito obrigado, hein? Na Romera você encontra tudo o que precisa e expressão imbatíveis. Todos os dias visite o site romera.com.br. Nossa família atende a sua. Vem pra cá. Vem pra cá agora quem vem. Bate-mãe. Não, não. Agora é a Nina. Nina, Nina e Maribé. Isso. Venham pra cá, por favor. Pronto. Deixa eu ver a perguntinha. Ô, tio. Pronto. Oi. Ô, tio Celso. Oi. Nina, Nina, Nina. Você vai estar onde, Nina? Eu quero avisar todo mundo lá. Dia 26 de abril eu vou estar lá em Pouso Alegre. Pouso Alegre? É, pra fazer show. Nina no show nada a ver. Tem eu, tem o sangue, tem a Marley, tem o mágico. É muito divertido. É para toda a família. Pouso? Pouso Alegre, Prestigir, que o show da mãe dela, da Marley Cevada, é da Marley. Muito bom. É, o Instagram da minha mãe é Marley Cevada, tá? Segue que eu vejo as coisas lá. Muito bem. Qual que é o Instagram? Marley Cevada, é o nome da minha mãe. O nome da mamãe. Siga, siga. Perguntinha para Nina e Maribé. Vai. Quem foi o primeiro presidente negro eleito nos Estados Unidos? Ah, não. Barack Obama. Certa a resposta, Barack Obama. Vai sair. Vai sair. Levou. Levou a primeira tortada. Vem para cá agora. Passa o repasso de volta ao vivo para todo o Brasil. Agradecer a família brasileira que está ligadinha aqui com a gente. Muito obrigado. A criançada na sala aí, com o papai e com a mamãe, torcendo, se divertindo, fazendo a festa aí. Bacana. Eu passo o repasso ao vivo no dia de hoje, esse domingão bacana. Eu tenho aqui o Bananinha. Muito bem. E desse lado, o Rapadura. Rapadura. Uma competição entre pai e filho. Não, meu pai é o outro. Seu pai é o outro, né? Eu sei. Ele é pai e irmão. Mas a sua mãe nunca falou a verdade para ele, né? Eu acho que também, eu acho que não. Mas tem que falar, tem que falar. Não vou preparar de hoje. Pois não, o que você quer dizer? Amanhã, amanhã eu vou estar lá em Conchas. Onde você vai estar? Conchas, amanhã. Vai estar na Concha? Você virou arroz, feijão. Cidade, cidade. Você conhece Tanambi? Conheço. Eu vou estar lá quinta-feira. Quinta-feira. E Concha? Em Concha. Goiânia, sexta-feira. Olá, é a terra. Itaboraí, Goiás. Sabe do lindo. Terra de mulher. E eu vou estar lá. Nazaré Paulista, Cascavel, Curitiba, tem várias cidades aí. Vai, vai, vai. Muito bem. Vamos lá. Vamos embora. Bom, olha, posso fazer agora a chamadinha? Daqui a pouco eu faço, né? Muito bem. Olha, que bebida preta muito comum no Brasil é produzida a partir de grãos torrados. Mão na orelha, mão no botão. Que bebida preta muito comum no Brasil é produzida a partir de grãos torrados. Eita. Eu tomo de manhã. Eita. Qual é? Eu consegui. Eu não acredito. Qual é? Eu não acredito. Tempo 5, 4. Café. Certo, Renato. Torta nele. Café, café. Vai lá. Vai sair torrada no rapadura. Trompa de maluco está botando pra beber. Trompa de maluco está botando pra beber. Vai sair. Trompa de maluco está botando pra beber. Saiu a torrada. Ih, se lascou a roxada. Vem pra cá, Ceará. Vem pra cá, Batman. Quem levou a primeira torrada foi o Ceará. A morcega linda está. Celso. Tu sabe, o pessoal contando a história da vida, aí tu sabe que eu já fui garçom, né? Já fui garçom? Já fui garçom. Uma vez eu fui trabalhar numa festa, um buffet desses buffet de rica aí. Eu tava servindo uma senhora, uma dona bonita, com um colar grandão. Eu falei, nossa senhora, que colar bonito. Ela falou, um colar de pérolas. Eu falei, pérolas originais? Ela falou, é. Eu falei, quem te deu? Ela falou, meu amante. Eu falei, nossa, deve ter custado o olho da cara, né? Ela falou, não. Da cara não. Você não contou essa. É ao vivo, não dá pra editar. Pergunta. Como é chamada a passagem de um texto de um idioma para outro? Tradução. Essa é a resposta da tradução. Vai levar! Ah, tuquinha! Cubicou! Vai levar! Levou! A máscara dele aqui, a máscara. Pergunta, vem pra cá agora aqui. A Vivi e a Luísa. A Luísa levou a primeira. Não foi boa de raciocínio matemático. Vamos lá agora. Pergunta, qual o nome do disco artificial usado dentro dos olhos que cobre a córnea para corrigir a visão? Qual o nome? Lente de contato? Certa a resposta. Lente de contato. Vai sair mais uma. 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 Vai sair. Vai sair. Saiu mais uma. Muito bem, olha. A partir dessa segunda-feira, às 5h30 da tarde, um grande sucesso das telenovelas mexicanas estará de volta. O SBT é A Feia Mais Bela, uma divertida história de superação. Você não pode perder e com certeza você vai se divertir. Dar muitas risadas com essa novela. Vamos ver um pedacinho. Vamos um pedacinho antes da próxima tortada. Olha lá. Quero ver. Novela sucesso no mundo todo. O ativo segunda, às 5h30 da tarde, aqui no SBT. É uma história de superação, de amor, de paixão. Amanhã, às 5h30. Pode tirar pergunta. Ah, já não é pergunta não. É o GC. Achei que era pergunta. É o GC do Passa. Muito bem. A Feia Mais Bela. Amanhã, às 5h30. Olha lá. É muita diversão aqui no SBT. Lembrando, começa às 5h30 da tarde aqui no SBT. Agora eu quero saber do meu auditório. Eu vou levar a tortada ou não vou? Vem pra cá agora o Gavião. Vem pra cá o Santos. Gavião e Santos. Gavião tá... Você, semana passada, você só voltou nesse programa, porque semana passada você foi o cara limpa. Mas eu ganhei um smartphone, o smartphone eu dei pra minha mulher, o fone ficou comigo. Muito bem, bela piada. É, engraçado. E foi o cara limpa hoje que corre. Eu só come e corre. É, eu sei. Tá. Não vai falar. As meninas gritaram por minha causa ou por causa do trabalho? Não, por causa do Gavião. Por causa do Gavião. Pergunta. Como é chamado o dinheiro feito de papel? Como é chamado o dinheiro feito de papel? Cé. Cé. Cédula. Cédula. O Nota vai levar a tortada. Vai sair tortada no Gavião. Vai sair tortada. Vai lá. Mas é brincadeira. Esse Santos, cê não presta, Santos. Cê não presta, Santos. O que cê quer? O que cê quer? Não é possível. O que cê vai fazer? Vai cair, vai. Levou. Levou. Boa, Santos. Boa. Ninguém pega o Gavião. Ninguém pega o Gavião porque ele não tá enxergando. Pergunta. Vem pra cá agora, Thaís. Vem pra cá agora, Geise Arruda. Pergunta. Antes de ir para a Europa, o jogador de futebol, o Cacá, surgiu como craque em qual time brasileiro? Não sopre. Não sopre. Cacá. O Cacá. Eu não entendo muito de futebol, mas vou no chutômetro, São Paulo. Certa a resposta, São Paulo. Vai rapidinho porque o tempo tá acabando. Vai rapidinho. Vai rapidinho. Vai sair torta. Vai sair torta. Vai sair uma tortada. Vem pra cá, Pedro Manso. Vem pra cá, Paxinildo. Paxinildo, Pedro Manso, pergunta. Mãozinha na orelha. Como é chamado o processo em que se extrai ou raspa os pelos de alguma parte do corpo? Mão na orelha. Mão na orelha. Como é chamado o processo em que se extrai ou raspa os pelos de alguma parte do corpo? Depilação. Depilação. Certa a resposta torta. Amém. Vai, vai rapidinho. Vai sair. Pode fazer a pergunta pra mim? Não, ainda não? Mais uma. Vem pra cá agora, Cacau. Vem pra cá. Ninguém pega o Pedro Manso aqui. Pega o Pedro Manso. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai. Vai igual controle remoto. Isso. Pergunta. Andressa Oraque. Cacau. Quando uma pessoa... Quando uma pessoa é muito inteligente, dizemos que ela tem um... QI acima da média. Consciente intelectual alto. Qual é a sigla desse termo QI? Falei. Não, mas não precisa terminar. Pode bater antes. É... Certa a resposta. A resposta é muito inteligente. Vai sair. Saiu mais uma. Mais duas perguntinhas pra eles. Já acrescenta 200 da equipe amarela. 200 reais para a equipe amarela. Foram os vencedores. Agora é pergunta pra mim? Cara limpa? Cara limpa? Cadê o cara limpa? Quem foi a cara limpa? Cacau é cara limpa? Faximildo. E aqui desse lado ninguém? A Vivi? Só a Vivi. Só a Vivi. Então vai fazer disputa. Smartphone pra todo mundo? Smartphone pra todo mundo! São os galo. E aí, cara! E mim não? Não, não. E mim não? Ah, calma aí. Pera aí que não acabou o programa ainda. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Pera aí. O que é, diretor? Deixa eu ver. Muito bem. Não vai dar tempo hoje. Dia 29, vou estar em Caracaraí, em Boa Vista, Roraima. Caracaraí, ele vai estar em Roraima no dia? Dia 29 de abril agora. Ô, louco, bicho. O cara é fera, meu. Muito bem. Bom, não vai dar tempo, então. Muito bem. Olha o seguinte, olha. Deixa eu apresentar uma pessoa pra vocês. Eu quero apresentar uma pessoa pra vocês. É uma garota de 17 anos. É uma garota cheia de sonhos, cheia de esperanças. É uma menina estudiosa, batalhadora, que nasceu quando os pais moravam na rua. Imagina a situação, você de casa. A criança nasceu e os pais moravam na rua. E ela foi vivendo de casa em casa.